Com a dor da noite, tem uma boate aqui na Zonda Sul O amor do amor, é outro amor que a gente cura E curar a dor, tem-se igual de amor, é uma boate azul E quando a noite, tem-se igual de amor No carão da Europa Os integrantes da vida noturna, se foram a dor E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam suas portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de jeito, saí de jeito, saí sem o rumo, nem pra onde vou Pagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na Zonda Sul Não me lembro que estou, em uma boate aqui na Zonda Sul Muito bom! Eu adoro essas músicas assim Vocês sabem que um dos grandes incentivadores dessa música brega Que nós estamos fazendo aqui, desse brega glamuroso, foi o Chacrinha Vocês se lembram do Chacrinha? Quem tem mais de 30 anos lembra dele tranquilamente Aquelas tardes de sábado maravilhosas E ele foi assim, um cara que lançou muita gente nesse estilo em outros E eu lembro que eu era pequenininho, quando surgiu na televisão brasileira Uma cantora paraguaia que fazia umas versões do ABBA Perla! É, quem tem mais de 30 anos realmente lembra da Perla Vamos lembrar agora da Perla Uma das suas apresentações memoráveis no Chacrinha O ABBA, vocês sabem quem é, né? Então... A pesa! Canta aí! Quero ouvir vocês cantarem em inglês! Uhul! uuul... O! Seira-a-te camada! Esse eu abro, não vou empolgar não, eu vou falar da Perla, né, vamos lá É, pai! Peraí! Fernando! T travando o meu amor Vem correndo pros meus braços Eu guardo pra você os mais belos, lindos sonhinhos As estrelas brilham no céu Mas não brilham mais que os seus olhos Ah, desconhece o mal nesse mundo de gente grande Pequeninado, meu amor Ser criança é ser como uma caiva da líder Tudo é feito pra cantar, como é bom viver Descobrindo seus encantos Tiquititado, meu amor Essa frase é a melhor de tudo Sabe até contando dois, três e monstros de linha E me encantam seu olhar Seu olhar de amor É a mais bela de que te dá Seu olhar O chante da mulher do samba cantando Esperança e a mão É a mais bela Tiquititá E me encantam seu olhar E me encantam seu olhar